Tô seguindo a safe aqui Ai caralho Olha voando Morreu Aperte, aperte, aperte Relaxa, relaxa Vou sair do que eu cheguei Puta que pariu Porra Eu sou muito pique Irmão Cai no segundo andar Acontei um pequeno acidente Opa Olha o parceiro dele Fica quieto Através desse maquinado vai comendo açúcar Deixa ele se impinalizar Relaxa O cara vai vir aqui só vai dar um em cada um Você tem bala de shotgun? Não 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 pega Me dá minha shotgun Pelo da puta Agora mata O cara é noobizaço Eu nem levei dano Olha o meu buzão Olha o bug Mais um pouquinho você tem que roxar Porque tá acabando o tempo Não esquece que o cara tá lá Agora é só ganhar Relaxa, relaxa Olha o bug Errei ainda, tiro na cara do rapaz